Saber que existem maneiras de assistir filmes e séries gratuitas de forma legal e online? Ficou interessado? Confira a lista de plataformas disponíveis tanto para Android quanto para iOS. Ah, mas não esqueça de primeiro assinar o canal do TechTudo para conferir as novidades, tá bom? O primeiro app de streaming da lista é o Globoplay, que conta com uma lista de produções da Globo para assistir de forma gratuita. Além da transmissão ao vivo dos canais futura, TV Globo e Rádio CBN do Rio e de São Paulo, a plataforma mantém aberto acesso a programas que marcaram a TV brasileira nos anos 2000, como A Grande Família, Os Normais e A Diarista. Para acessar o app, é só cadastrar o seu e-mail. Mas lembre-se, atualmente, para ter acesso ao catálogo completo do Globoplay, é necessário pagar R$ 49,90 por mês. O segundo app foi lançado no Brasil em 2020. A Vixi Filmes e TV oferece mais de mil horas de conteúdo em português e não requer cadastro para ser utilizada. A plataforma oferece produções de forma legal e, para isso, exibe anúncios de empresas patrocinadoras, como os canais da TV aberta costumam fazer. Ela conta com filmes, séries e documentários nacionais e internacionais, além de conteúdo infantil. Estão no catálogo produções como Terapia do Amor, o filme brasileiro O Paió e a novela mexicana Tereza. Com um catálogo cheio de animes e doramas, o Vick é o queridinho de quem ama as produções asiáticas. Com tradução em mais de 150 idiomas, as transcrições são feitas pelos próprios fãs. Para quem é acessado de forma gratuita, o app disponibiliza parte do acervo e exibe anúncios. Já as opções pagas têm preços que variam de R$ 26 a R$ 53 mensais. O último da lista é o Crunchyroll, que segue a mesma proposta do app anterior, ou seja, é um serviço de streaming que fornece catálogo de produções asiáticas de forma online e gratuita, com anúncios na tela, mas com foco em animes. A plataforma reúne produções famosas como Naruto Shippuden, Mahiro Academia e One Piece. O interessante é que, além dos conteúdos audiovisuais, também é possível ler alguns mangás pelo Crunchyroll. A plataforma disponibiliza produções legendadas e dubladas e, além de ver pelo celular, dá para assistir a Smart TVs por meio do Chromecast. Recentemente, o serviço reduziu o valor da assinatura básica mensal no Brasil para R$ 14,99. E aí, gostou da nossa lista? Para ver a matéria completa do TechTudo sobre serviços de streaming, é só clicar no link que está na descrição. Para ver mais dicas como essa, se inscreva no nosso canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho